Batei uma meta de seis seguidores! Ô louco, o que tá acontecendo? Tô ganhando um monte de seguidor aqui, de... Não sei nem o que tá acontecendo. Serei nem o que tá acontecendo. Onde eu fui? Porque eu fui, liberei, eu fiquei num cantinho lá em cima, e aí dava acesso ao fundo. Foi da onde eu consegui, tipo, se eu tivesse também olhado lá, eu tinha me vetado se é de morrer. Aí dava pra mim colocar, eu ir por trás deles e vocês virem por frente, tá ligado? Aí a Inés encurralava eles. Mas daí tava em CD... Ué, não ganhou? É, a gente ganhou uma só, né? Uma lá. Eu acho que, tipo, nesse local, nessa quantidade de gente, ninguém chegou perto de ficar em primeiro, E aí foi a gente. Ou, por exemplo, quem ganhou mais vezes seguida, no caso. Ninguém ganhou, né? Pô, eu que pulo, né? Ô caramba. Você tá um full-achef, cara. Então, vai alguém aí. Quarenta, né? Na minha mão, vocês sabem onde eu pulo, né? Ah, no free, no fast, catch game aqui, kick play. Realmente, é jogar diferente prazo. E ficar entre os dois. E aí, tenta ficar, ó, eu sei que, no duro que ele cai, nós três, ele não vai ter arma, tá ligado? Tem, velho. Oi? Tem, é só... Ó, uma aqui, tá caindo no prédio lá da frente. Pô, oi da frente. Pô, a gente fica de trás. Eita, porra, já ganhei aqui um inscrito. Eita! Puta merda. Pega, pega, pega! Já era, filho. Brigadão, Mike. Valeu pelo follow. Chegou na tomando porrada. Pnua234 também, valeu pelo follow. Tamo junto. Deixa eu ver aqui no gerenciamento. Ué, caramba, o que tá acontecendo aqui? Irmã, ainda mais um follow? Ah! O louco, o que tá acontecendo? Tô ganhando um monte de seguidor aqui. Não ganho um ganho aqui não, velho? Acho que não. Nove, já foi nove aqui. Só de ligar essa porra. Oh, man. Acho que foi a sarrada que a gente tomou. Seja quem ligou o bot aí pra me dar seguidor aí. Obrigado, tá? Não vou mandar mais, não vou mandar mais. Caraca. Ai, velho. Você senta entre o Otaku, 200 e 266. É só os conta fantasma. Só o... Bot. Manda um salve, manda um salve. Tu custa 24 agora, velho. Ô, Berto. Eu vi que caiu um negro na frente, eu caí atrás. Só consegui ser como uma estrela no outro pé. Ai, meu Deus. Tipo, caiu dois negros na minha frente, eu vi que não tinha arma. Vai lá, Bire. Vai um por um. Oh, yeah. Doutor Scar. Boa lá. Doutor分ge, 24. Tamo junto. De... Debers necessary. é isso tá até rodando aqui de tanto não desativa não deixa ligada a madel brian mendes urtis e aí você tá vendo isso ganhei 72 não ganhei 12 seguidor 12 ou 22 não 22 está acontecendo tem a encher a barrinha velho fora aberta encher a barrinha até final da live é isso cara que delícia vai segue eu desfoquei do jogo eu cheguei cá eu desgrudei do berga no último segundo aí o berka e aí caiu e vai que é o bem em cima e eu bati a cara no do lado do prédio escorreguei do prédio tem um monte de gente dando mais mais coisa por ele ainda mais três agora foi mais quatro a gente não pode fazer com menino menina devagar se vão pular o moleque e aqui é para ver manda ver tem um bote ali para dizer obrigado já porque agora a focada pode estar acontecendo focar no game que eu não sou bom e aí a gente diz o caí aqui para trás né E aí é curtir o ano que eu perdi com cara velho eu usei me atacar técnico que eu fiquei vivo eu vou gastar todas as balas em mim seu arrombado meu deus e pirei se ligou aí cara cadê os meninos na empolgada e aí vai fora você podia fazer isso aí quando nós cai assim sabe é só deixar os cara indo rápido nós vira para o outro lado ei não é para velho não para mesmo não sei tá acontecendo aí oi tipo eles não estão assistindo, só tá dando colo tem 4 assistindo nice, Carlos, Tielovi galera, eu vou bater minha meta porque só queria 50 e quer dizer antes para poder fazer e seja quem for que nem fazendo isso comigo muito obrigado obrigado muito obrigado como é que é o celular que só falta alguém agora doar mil dólar não é então tem mais tem o stream lápis ali só pode doar pelo stream lápis e aí aparece na live morley 26 na vão testar o xmgg 12 eu vou até gravar isso aqui está a gravação aqui também eu vou gravar aqui eu na steam eu não sei que tá acontecendo aqui galera isso aqui gostaria de tudo depois que vai gravar ali certinho a nada gravar o 33 vai gravar o jogo só aí depois eu posto o bagulho de tweet mesmo o vento é um morra noventa e um vamos lá galera faltam 9 então vai bater a meta de 100 inscritos sem seguidores quer dizer meta de 100 seguidores vamos lá mais um diego xpro 24 tamo junto esse jogo vou embora agora vou correr dando risada e aí se balista jeans aqui é quinta vez que ele aparece aqui é mais um e que vamos nossa 960 mil de dano o la pola cento e 99 ó 99 tamo junto nem tá assistindo e agradecendo aqui empolgação na emoção e moça o caralho é o que é que eu vou ficar com a porta e eu vou ficar com a porta e então para 99 pelo menos é que aqui e tem gente Puta merda, pior Ai, granada não E não para Oh, yeah Ai, acabou a bala Meu Deus, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, né Li? Ninguém tá entendendo nada Carlos, eu já sei Eu já sei, é porque eu tô sem camiseta Meu trem é salienta Nas 98 Carlos te love 7 Começou a ficar sem Tratividade, ó Cars Racing E CR1ZV Já, já bateram The Bastion Midnight The Bastion Midnight The Bastion Midnight Tamo junto, obrigado Caralho, The Bastion Agora esse bagulho tá lerdo Vendo do céu Cara, o 3 do 3, acho que já bateu 100 ali E veio o Bote tá acompanhando Não, o Bote tá acompanhando, cara O que que tá acontecendo, galera O que que tá acontecendo, galera? Meu Deus, o Twitch Caradilho, vou voltar pro Prata, véi Oh, yeah Tem hank nesse aqui também? Tá vendo? Ué, véi, tá jogando a ranqueada, véi Se espera Meu Deus, olha o chat, véi O que que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Chama Chama Para o Flood O que? Caralho Respeito Respeito, pai Oh, yeah É o dia dos Bote É o dia dos Bote Bom Giorno, Mate Bom Giorno Olha lá, e o Bote tem tanto que falou com nós Tamo junto, pai, só agradece aí Sim Bom Giorno Bom Giorno, Bom Giorno, Amigo Tudo Bueno? Não sei se você sabe, mas o Bom Giorno é francês Não, italiano Bom Giorno é francês Bom Giorno é italiano É, e eu sou brasileiro Mandou o Manito, cara Manito Ah não, mano Por favor, não tem votos Não tem votos Ok, mano Só pra constar, não é nenhum voto São todas as pessoas reais, tá? Obrigado pelos subscritos Os seguidores Obrigado pelos seguidores Obrigado pelas pessoas Eu tô feliz Eu tô feliz Bora, bora Caralho, velho Você tem aí, ó Raidado, eu fui raidado Tem um trio com a gente Vão cair no meio Não, a gente vai morrer, né Certeza A única certeza desse jogo é que a gente vai morrer Caiu um em cada canto ainda Pra ajudar, né? Ó o Link Já tô muito na empada Um x1, fila Tem 20 balas Ó o corpo do Link Já peguei Ai, ai Pode juntar o meu se quiser Privat Privat? Como assim? Batei uma meta de 100 seguidores Neste domingo 6 do 12 de 2020 É um marco para o Berezão99 Aqui na Twitch xScarpen Só agradecer Só agradecer Um ridezão, velho Um ridezão Um ridezão pra passar vergonha Aqui ó Passando aquela vergonha alheia Que é o S2 Pra todos os seguidores Eu vou ligar uma parada Só pra uma vez Vou ligar Tchau